Sexta-feira da Paixão do Senhor Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu. Jesus entregou-se até a última gota de si, igualando-se a nós em tudo, menos no pecado. Assumiu sobre si nossas dores, pecados e sofrimentos. Ele se revelou aos soldados que o foram buscar. Eu sou. Este eu sou significa mais do que é a mim que procuram, mas indica a essência de Jesus. Ele é Deus. Assim como no livro de Êxodo, Deus se revela como eu sou quando Moisés é enviado para libertar o povo de Israel. É assim que Jesus se revela. Ele é. Pelo menos sete vezes se apresenta dessa forma. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o mesmo Deus que vos acompanhou no deserto para salvá-los. Agora eu estou aqui pessoalmente para libertá-los. A libertação que Jesus traz para você e para mim vai muito além da libertação física que havia sido dada aos israelitas quando foram libertos da escravidão do Egito. Cristo nos trouxe a maior liberdade, a de poder chamar Deus de Pai, Abá Pai. Ele experimentou nossas dores, foi humilhado, desfigurado e sentiu-se abandonado. Sentimentos que experimentamos todos os dias em nossa vida. Você, certamente, passou por alguns desses sentimentos em alguma etapa da tua trajetória. Se você se sente assim, desfigurado na tua personalidade, humilhado, humilhada, esquecida, abandonada, feche os teus olhos e contemple a face daquele que foi transpassado por nós. Deixe que ele te olhe de volta e que ele te cure. Você não está só. Una os teus fardos ao de Cristo e ele te dará forças para permanecer firme até o fim. Lembre-se, Cristo ressuscitou, toda dor tem um fim. E a paz de Deus que excede toda inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus.